A 30ª edição do Seminário Agropecuário Regional e o 4º dia de campo demonstrativo Copagro ocorre então nesta sexta-feira na Unidade de Insumos Agrícolas no Monte Castelo. A iniciativa conta com uma programação bem movimentada que já inicia às 7 horas da manhã com a abertura dos portões, o credenciamento e também a formação de grupos, iniciando assim a visitação às vitrines tecnológicas de arroz, soja e milho. Serão realizados ao longo do dia 5 palestras direcionadas aos produtores e cada uma delas tem como objetivo então a melhoria dos processos produtivos. O horário e os detalhes de cada atividade podem ser conferidos no nosso portal unitv.com.br ou através das redes sociais da Copagro Cooperativa. Olha, por enquanto essas são as informações sobre o evento. Nós voltamos com você aí do estúdio, trazendo outras notícias aqui da nossa região.